Pô, Derno, você já conseguiu mapear? Eu sei que sabe um monte de informações aí que vem aqui pra deixar a gente triste com as informações que você traz. A tristeza faz parte do processo da mudança. Denis, portador de más notícias. Não, que são verdades, né, mano? Isso é foda. Você tem, você sabe me falar onde o Brasil é pior se é no estudo, se é na saúde? Eu falo, por que que eu te pergunto isso? Pra gente saber, porque a gente tem que acudir todos esses lados. É. Mas o que que é prioridade? O que que a gente tem que fazer imediato, cara? Olha, velho, se a gente não postar numa estruturação da educação brasileira, o que acontece? Pensa num prédio sendo construído. Essa é a nossa nação. Eu brigo pelo Brasil porque eu amo isso aqui. Eu não quero mudar de país. Eu quero que esse país mude. Então pensa nesse país como um prédio. Você vem com a base que vai sustentar todo o resto. Qual que é a base que vai sustentar todo o resto? Reformas econômicas, reformas tributárias, questões de saúde, questões culturais, etc, etc, etc. O processo educacional. Se você tiver uma... Números indicam que entre analfabetos e analfabetos funcionais no Brasil, hoje nós temos 70% da população brasileira. Eu acho que era... Achava que era mais... Eu não acho. Eu sou ousado agora. Eu tenho certeza que esse aí tá maquiado. Que é mais, né? É mais. Agora pensa. De cada 10 brasileiros, em média, 7 são ou analfabetos ou analfabetos funcionais. Ou seja, o cara até lê. Ele pega esse livro aqui, ele lê, mas ele simplesmente... Não entende. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Basta dar um outro número pra vocês. Dentro das universidades, sabe aqueles alunos que custam 2.500 reais por mês? Sim. Aos cofres públicos, aos impostos que vocês estão pagando? Em média, 35% deles são analfabetos funcionais. Estão na universidade. A gente conversou com um professor aqui que mostrou isso pra gente. Que país que se constrói assim? Que país? Vamos fazer uma reflexão aqui, sincera a nós. Que país que a gente constrói assim? Adianta a reforma econômica? Adianta a reforma política? Porque o que vai sustentar essas reformas? Um povo minimamente educado. Que entende o que se tá fazendo. Então se a gente não... A última coisa que andou em todos os últimos governos que nós tivemos foi a educação. O pior é o tanto de dinheiro que a gente tá jogando fora com essa porra. Porque ainda é caro ainda. Você sabe quantos servidores o MEC tem? Mais de 300 mil servidores públicos. Pô, e o MEC é válido? Quantos habitantes tem em Araguari? 150 mil. 150 mil? O MEC, sozinho, tem duas vezes Araguari de funcionário. E o MEC é válido? Ah, é válido pra acabar com ele. A grande vantagem é acabar com ele de uma vez. O que gera todo esse processo educacional, né? Cara, a resposta... Eu digo o seguinte. Olha pros efeitos e me pergunta se é válido. É igual você ir pra uma academia. Eu tô indo pra academia todo dia, tô fazendo dieta. Aí você olha no espelho e pergunta. Tem sido válido? Quer dizer, o esforço e o empenho, se eles valem a pena, você vai ver isso com os resultados. Então, olha o que... O MEC chancela a qualidade de alguma coisa? Eu, se fosse contratar alguém na minha empresa, a última coisa que eu ia ver é se o cara tem título chancelado pelo MEC. Eu tô cagando pro MEC. Porque o MEC é uma fábrica de papéis inúteis. E como você tira o MEC da jogada? Cara, então, se você não tiver uma classe política comprometida com o esvaziamento, com a diminuição do Estado, não tem jeito. Então, por exemplo, você tem que começar a dar um stop em tantos concursos, diminuir a quantidade de setores, de departamentos. Porque é uma máquina que foi sendo cada vez mais ampliada, 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 independentemente do que... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Dinheiro público não é gasto. Dinheiro público tem que ser investimento. Cara, quando eu tiro 50 reais da sua empresa e que esse dinheiro foi pra Brasília, o cara que vai trabalhar esse dinheiro, ele tem que pensar o seguinte, isso aqui não é gastar em tal coisa. Eu vou investir esse dinheiro pra que o sujeito... Por exemplo, um sujeito que esteja em situação difícil na vida, ele precisa de auxílio. E eu sou favorável a dar auxílio pra essas pessoas. Mas uma coisa é receber um auxílio no momento de emergência. Outra coisa muito diferente é fazer da dependência estatal um modo de vida. E os políticos brasileiros gostam de criar dependentes estatais, porque isso dá muito voto. Tanto que no Brasil, os caras comemoram quando você tem mais auxílio sendo oferecido. Ora, moçada, isso é a manifestação completa do fracasso de uma política pública. Um político tem que vir ao final do ano e falar assim, eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Esse ano a gente vai poder tirar 20 mil bolsas, porque as pessoas conseguiram encontrar emprego, estudaram, estão trabalhando e construindo as suas vidas. Não, a gente vai dar mais no... A lógica da bolsa. Sabe quantos... Olha os números. Eu sou portador de números duros. Sabe quantos municípios, em porcentagem de municípios brasileiros, tem mais gente recebendo auxílios e bolsas do que com carteira assinada? 75% dos municípios brasileiros. Ah, não. Cara. Mais bolsa do que carteira assinada? É. Há de imposto, pô. Há de imposto, pô. 75% dos municípios brasileiros, você tem muito mais cidadãos recebendo bolsas e auxílios do que trabalhando e vivendo por conta. Cara, você me fala que era meio a meio, eu já ia achar pesadíssimo a carga de carregar isso. Você sabe quantos brasileiros não tem esgoto tratado no país? É na casa de 75% dos brasileiros não tem esgoto tratado. 50% não tem esgoto de forma nenhuma. Saneamento básico. O cara sai pisando em merda ali com efeita. 50%. O fundão eleitoral, o fundão eleitoral de 5 bi, ele equivale a... Não, muito mais do que fazer com gasto em investimento em esgoto, em rede pública de coleta de esgoto, gastou-se menos de 50% desse valor em 4 anos. Que absurdo. Em 4 anos? Em 4 anos. Gastou 50% do fundão de 1 ano. É, nessa campanha aí. De 1 ano. Que absurdo, cara. E os caras querendo aumentar cada vez mais isso aí, velho. E os caras panfletando. E justificando. Porque que... Mano, quantas pessoas que eu vi justificar, não? Eu pego o fundão, porque... Você que vota em político que usa fundão eleitoral, usa dinheiro público, você é responsável por esse Brasil. Não reclama, não. Não vai falar que é culpa do político, não. Você é parte do problema. Você não é parte da solução.